Vai passar 22 anos na cadeia o ex-capitão da polícia militar do Piauí, esse aí, Alisson Watson da Silva. Ele matou a namorada, você lembra? O caso Camila Abreu. Essa menina era a namorada dele, ele pegou essa mulher em 2017. Ela foi morta a balas, ele largou balas nela, botou dentro do carro e ocultou o cadáver dentro de um lixão na zona rural de Teresina, no rumo de autos, olha aí, ó. E aí a família caçando a menina e o pai caçando a filha. E ele dizia, não, não sei, eu rompi com ela. E aí a polícia foi aqui, foi acolá e encontrou. Esse capitão foi expulso da polícia, pegou uma pena inicial de 17 anos. Só que soltaram ele aí com uns 4, 5 anos, né? A defesa do Alisson Watson conseguiu na justiça o direito dele de sair do presídio para exercer uma atividade profissional para trabalhar. Aí ele disse, não, eu queria trabalhar lá na fazenda da minha família. Foi para a fazenda para trabalhar, ele só fazia dormir de noite na cadeia. Durante o dia ele trabalhava nessa fazenda da família dele. Lá nessa fazenda ele se aproveitou da prerrogativa legal, né? Estuprou uma criança, uma menina de 11 anos. Foi sobrinha dele. Sobrinha dele, ele estuprou. Diante desses fatos, o promotor de justiça pediu, a justiça decidiu manter o ex-capitão, o Alisson Watson, em regime fechado. E a pena dele, que era 17 anos, agora é 22 anos de reclusão. Caçou e achou, né? Que há uma ideia de que é preciso ressocializar os presos. Então dá uma chance, o cara se aquietou, se comportou bem. Ele passou uns 4, 5 anos preso aí, né? Perdeu o salário, perdeu o emprego. Aí o advogado disse, não, ele é gente burra, bora botar ele para trabalhar. Ele inventou de ir fazer uma roça lá na fazenda. Nada, só passava o dia deitado numa rede se balançando. A meninazinha de 11 anos, 12 anos, ele pegou e estuprou. Sobrinha dele. A família mesmo denunciou. O cabo é carga torta mesmo, viu? Aí eu vou te dizer, é porque o negócio dele é cometer crime. Um cara que não respeitou nem a farda que conseguiu. O capitão da polícia, rapaz. Playboyzinho, bodim. É, bodim, quer aparecer. Olha, um policial, a primeira coisa que ele tem que fazer é ter respeito com a sociedade. Porque a gente espera isso da polícia. A polícia é a nossa guardiã, rapaz. A gente quer a polícia do nosso lado. Aí tem um bodim aí. Tem cara formado em direito, formado em medicina, fazendo concurso da polícia pra raiar, pra dizer que tem uma pistola no corte da calça. Olha, isso é muito sério, viu? A polícia tem um código, a polícia tem um regime. O cara que entra na polícia não é pra raiação, não. Eu uma vez fui numa churrascaria lá em Campo Maior, tinha um policial almoçando, tomando cerveja e o revolverzão em cima da mesa. Eu digo, aí chega um bandido, pega, toma, não é? Rapaz, o policial inteligente, ele é discreto, ele é calmo, tranquilo, né? E aí os caras, a maioria são, são pessoas de bem. A polícia é fantástica e melhorou muito. Mas o cara desse aí, ó, playboyzinho, matou a menina, rapaz. E lavou o carro na beira do rio. Não, não sei dela na hora, não sei. Quando acharam, a menina tava dentro de um lixão. 22 anos de cadeia. Pegou agora e é fechado. Não tem mais negócio de sair pra fazenda, não. Zerou.